Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês. Tô aqui agora na Legends, ó. Diga oi, mano. Diga oi, mano. Ai, rapaziada, acabei de pegar aqui, ó, um Jordan 11. 11 breadzão, brabo, 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 brabo. O batidinho Steel que o Juan me forneceu aí, peguei por 300 dólares, muito bom. Obrigado, mano. Obrigado, Felipe, por sempre vir aqui e conversar conosco. Ai, rapaziada, a loja aí, braba do Juan, tem de tudo, 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 tudo. Daí, daí, ó. Muita coisa da hora, ó. Segue no Instagram eles aí, que a loja é insana. Eles também tem o canal no YouTube, mano, então segue no canal no YouTube deles também, tá tudo na descrição. O link da loja tá na descrição e o link do canal na descrição também. Chegando em casa, faça um review pra vocês, mano, e fala um pouco sobre a história do 11 também. Mas esse aqui é um dos poucos 11 que eu gosto. Por essa cor aqui preto, né, vermelho, a cor bread, né, que eu curto pra caramba esse aqui. E, cara, o tênis tá novo, novo, mano. Novo, novo, só não tem caixa. No caso, eu mostro pra vocês melhor. Aqui tem, ó, do Off-White. Esse aqui é o 9 de 50. Tem uns bravos aqui, né, uns bravos. Rapaziada, só o Jordan Bravo, mano. Ó, bandzão aqui. Vamos ver. Tem vários tênis pica, mano. Aqui o do Homem-Aranha, aqui o Lawrence Store. Muito da hora. Tem o Jordan Long com a qualidade mais pica de todas. Shadow Backboard. Só tênis pica, mano. Pica, pica, pica. Tem como. Ó o Gotou aqui, mano. Os primeiros, né, Gotou aí, mano. Bonito pra caralho. São muito fortes esses tênis aqui. Ó os Vitorade também. Tem o Vitorade de laranja. O azul, mano. Eles tem o roxo também, mano. Nossa, roxo é raro de ver, hein. Você quase não vê o roxo, mano. Que doideira. É o mais raro deles. Mas ficou mais curto aqui, mano. Esse bandzão aqui. Nem sei que tamanho isso aqui, mano. São tamanho 16. Ai, rapaziada. Tem aqui os 6, ó. Tem vários 6 da hora aqui, mano. Uma blusa pica da televisão aqui. Da hora. Tem também aqui uma social da Burberry, mano. Da horinha. Curti pra caramba essa blusa aqui, mano. Bem da hora, mano. Bem da hora mesmo. Amazon. Mais alguns 6 aqui também, mano. Olha só, rapaz, o Trophy Room aqui, mano. Rapazes, tô pensando aqui em breve, mano. Em trazer uma série. Trazer uma série do Trophy Room pro canal, mano. Tipo assim, é... A gente tenta vender as coisas. Vender meus itens e chegar no Trophy Room, entendeu? Ou se não, outra coisa, tá ligado? Eu tava pensando em fazer tipo assim, rapaziada. Ou eu faço uma série vendendo algumas coisas até conseguir um Trophy Room. Ou talvez um Jordan 1. Ai, mano. Do Travis aí, o novo, né? O Fragment. Então, tô pensando, mano. Qual que é a melhor pra fazer? Ou o Trophy Room ou esse? Então, vocês vão escolher, mano. Qual o trem que eu vou pegar em breve, entendeu? Obviamente, né? O do Travis é o dobro do Trophy Room. Então, se a gente fosse pegar o Trophy Room, seria bem mais fácil. Seria metade do caminho. E o do Travis demoraria um pouquinho mais. Porque é mais caro, né? Então... Seria um pouco mais desafiador. Então, deixa no comentário que você acha melhor fazer a série no canal, mano. A gente tentando conseguir vender pra pegar um ou outro. Vocês escolhem aí um dos dois. Aí, rapaziada. Tô aqui agora na loja de imóveis, ó. Continuando esse vídeo aí. Eu comprei uma cama aqui agora. Vou mostrar pra vocês a cama que eu comprei. Vou começar a decorar a casa. Deixa eu mostrar aqui, rapaziada. Loja bem grande, mano. Bem grande. Olha isso, rapaziada. Loja gigante, mano. Só bagulho da hora. Essa mesinha aqui bonitinha. Aí, rapaziada. A cama foi essa... Foi essa aqui? Essa aqui feia. Olha, cadê a cama que eu peguei, rapaziada? Acho que tá aqui, ó. Nossa, eu passei dela e nem vi. Passei dela e nem vi. Mano, tô perdido aqui, rapaziada. Tô perdido. Ah, me encontrei já. Rapaziada, me perdi aqui, mano. De tão grande que o bagulho é, mano. Me perdi de tão grande. Eu tô perdido aqui, mas me encontrei já. Ah, já peguei. Deixa eu filmar aqui, continuando esse vídeo. Vocês veem que o pai tem bom gosto, mano. Começou a decorar a casa, né, rapaziada? Porque tá na hora já. Tem muito quarto vazio. Aí, ó. Essa aqui é a cama, rapaziada. Bem da hora. Ela tem um storage aqui embaixo. Pra abrir, guardar as coisas. Tá grandinho, ó. Bem da hora essa cama aqui. Grandinha. Comprei essa comida aqui também, ó. Dressers on. Bravo. Bem da hora, rapaziada. Mano, eu curti aquela poltrona. Só que porra, tá 700 dólares a poltrona, mano. É, rapaziada. 700 dólares. Depois eu macho pra frente aí. Acho que vale a pena pegar. Vou voltar. Fiz até aquela ali que combina com a cama também, ó. Essas cinzas aqui. Nossa, bonita, hein. Aquela tá mais moderninha, mas essa aqui também tá bonita. Deixa eu sentar aqui pra ver. Nossa, mano. Confortável demais essa poltrona. Bem da hora, rapaziada. Bem da hora. E, mano, aquela cama ali, na verdade, né. É pra minha mãe, né. Minha mãe vai tá vindo aí em breve. Então, aquela cama eu comprei pra minha mãe. Mas eu peguei pra minha mãe. Então... Tá aqui, ó. Se liga, rapaziada. Essa aqui é a cama que ela querendo pra mim, mano. Nova, tá ligado? Porque eu tô afim de trocar de cama. Tô com minha cama há quatro anos já. Uma cama da horinha, mano. Entendeu? Com esse parada aqui alto, né. Acho bem bacana essa cama aqui. Dizendo os comentários, mano. Curtiram essa cama aqui. Acho uma cama bem daorinha, mano. Bem da hora. Tô à procura de uma mesa também. Vamos ver se eu acho uma mesa aqui. Entendeu? Bom, já não vou achar hoje porque... Acho que eu vi hoje e não curti muito. Tô vendo ainda. Eu tô entre algumas mesas que eu vi em outras lojas. E algumas aqui também. Então... Vocês vão ver em breve aí. É só continuar esse vlog, mano. Pra esse vídeo aí no canal. Só pra colocar conteúdo a mais. Gravar mais o dia a dia. Gravar os vlogs, né. Pessoal perde muito vlog no canal. Acabou que eu parei de soltar vlog, mano. Durante um bom tempo aí. Eu meio que parei. Ó o Patrick. Dá um salto pro vídeo. Fala aí, galerinha. Vamos comprar móvel, cara. Deitadão aí. Falei que dói, hein. Mas eu vou voltar, rapaz. A trazer mais vlog no dia a dia. O que eu faço no dia a dia e tal. E juntar com os vídeos de tênis, de carro. O que seja. Mas juntar com tudo. E meio que... Dar a ideia em vocês. Bora, bora. Partiu? Bora. Mano, eu vi aquela... Chega aqui rapidão. Se liga. Tipo assim. Pra colocar... Essa poltrona com a cama. Com mina, mano. No quarto. Não, 100%. Mas senta na poltrona. Como é boa. Confortável. Senta, senta. Dava dormir fácil aí. Não, senta aí, senta aí. Vou cair nessa porra não. Relaxa, mano. Senta aí. Muito confortável, né? Agora olha isso aqui. Chega aqui. Olha essa aqui da hora, mano. Essa é mais bonita. Mas olha aquela aqui. Aquela ali na quadrada. Senta naquela ali pra te ver. Da hora, né? Eu gosto de quadrado. Não, senta nela, senta nela. Mano, dá pra dormir fácil na poltrona, mano. Caralho. Boa, né? Qual que tu acha melhor essa aqui? Essa aqui mil vezes. Bichosa essa aí. Quanto é essa aqui, né? Aquela tá cara, mano. Tá 700. Nem mostra pra essa aqui. Não, essa aqui deve ser de graça, né? Vamos levar. Porra, quem dera. Podia dar de graça que comprou esse bagulho aí, né? Comprei esse não, mano. É igual, né? É idêntico. Aqui, 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 ó. Vida cor. Chair. 900. Dá o chair, isso aí? É, e a 900. Mas olha, pode ser essa aqui, hein? Essa aqui é de cor. Minha coisa, deve ser a mesma coisa. Só pro material. 900. É, mano. Tipo assim, confortável pra caramba, tá ligado? Bonito. É muito grande, mano. Da ideia. É muito grande, mano. É muito grande, muito grande. Eu vi um móvel aqui uma vez. Móvel mó da hora. Chega aí, Patrô. Já o móvel. Ó, a cama que queria aquela ali. Chega aí, Patrô. A cama que queria aquela ali, mano. Só que não... Da hora, né, mano? Tipo assim, pra mim mesmo. Da hora essa cama. Da hora, né? Tem que ser king size, isso aqui. Isso é grandora. Tu curta isso aqui, mano? Esse bagulho aqui em cima? Eu curto pra caramba, mano. Parece um bagulho mais luxuoso, assim, né? É? Rapaz, olha isso aqui, mano. Esse colchão aqui é da NASA, ó. Olha o preço dele. Olha o preço dele, rapaz. Esse aqui é um queen, tá bom? Um king, seis mil bols, mano. Colchão de trinta e seis mil reais. É absurdo. Mano, o colchão se adapta a você, mano. Tá leitando aqui, ele se adapta a você. Mostra aí, ó. Ele faz massagem aí, ó. Faz um test drive. Mano, ele faz massagem. Ó, levanta. Os caras lá na quatro, mano. Cadê ele levantando? Tá levantando, rapaz, tá vendo? Tá devagar, mas tá indo. Tá levantando. Que doideira, mano. Olha, ele tá bem em cima agora aqui. Não dá pra ver direito, mas tá bem em cima aqui, ó. Olha, levantou bem, mano. Levanta a perna também? Mano, isso aqui tá vibrando, viado. Olha isso. Tá com massagem isso aqui. Tá vibrando esse colchão. Olha isso aqui, rapaziada. Tem luz embaixo da cama, se liga, Felipe. Mentira, mano. Luz embaixo da cama? É, mano, vou trabalhar aqui nessa loja. Ele esquenta também o colchão? Esquenta só na porra toda. Esquenta e esfria? Esfria, esquenta. Mentira, mano. Ó, esse playboy comprou um desses. Esse playboy comprou um desse. Não, não. Tu comprou um desse aí. Se liga, se liga. Cinco mil e trezentos, viado. Cê tá maluco, mano? É só o colchão. Caralho, mano. A base é mais cara. A base aqui, ó. Tem separada. A base tem com a base também? Uhum. Ó, a base, ó. Small base. É o valor daquele mais esse valor. Dá quase dez mil. Ué, mas você não precisa da cama, então, isso aqui? Precisa da cama? É verdade do caralho. Mas cadê a cama, então? Aí tu pega a cama e tu bota o frame, né? Around it. E onde vai a base, então? Ah, não sei. Eu tô arrumando. Não, mano. Não é possível. Tu comp... Mas se eu comprar o colchão, o bagulho sobe também ou não? Tem que comprar a base pra subir? Porque a base tá subindo ali, ó. O que faz tudo com o colchão é a base, é. Comprar um colchão desse, se você não tem essa base aí, vale a pena. Entendi. Tá bem mais caro que seis mil. Loucura, rapaziada. Bem caro, mano. Tem a parte do colchão da loja. Tão aqui na loja ainda, mano. Tem que ter colchão, viado. Né? Esse bagulho vai vender colchão. Né? Esse bagulho vai vender colchão. Né? Esse bagulho vai fazer um manifesto baratinho, mano. Imagina, o cara deve gastar uns 500 dólares pra fazer um colchão desse. Né? E vender seis mil. E esse travesseiro aqui, filho? Chega aí. Travesseiro bom. Deixa ver. Esperta, pô. Bom, bom. Mano, eu paguei um pouco mais caro o meu lá no caso. Eu paguei por um 80, mas... Caralho. Tem um estravesseiro que são 300, né? Que um cara aí comprou. Alô, acho. Fato da hora. Aquela ali é estranha. Tipo, sei lá. Não tem bagulho no teto. Tá meio assim em alguma coisa, né? Isso aqui é daorinha, isso aqui, hein? Eu achei essa cadeira feia aqui. Essa cadeira é com uma camisola, né? É, camisola. Espeguei maneirinho, isso aí. É? Estranho, mas... Doideira, rapaziada. Loja aqui bem grande, mano. Bem grande mesmo. Rapaz, o tamanho da loja aqui, mano. Olha o tamanho dessa loja, mano. A Mini Factory. Caraca, muito grande, mano. É muito grande, mano. É um quarteirão, né, não? É muito grande. Peguei uma caminha aí. Caminha? Tamanho da cama. Ah, com size, rapaz. Ó, tem outra loja ali logo em seguida, ó. Tem duas lojas de furniture de imóvel um lado da outra. Tipo assim, os caras viram que eu tava levando a sério o bagulho e que eu trouxe frita métrica, né? Tipo assim... Tipo assim... Tipo, tem uma gente chega lá só pra enrolar, só pra ver e tal. Aí a mulher diz, ah, você vai comprar hoje, vai financiar, vai pagar. Ela tá com a frita métrica já, ela viu que tava realmente em series no bagulho e tal. Fala bem cash no bagulho, né? Cash no bagulho, né? Paguei no cartão. Caraca, cash. Mas não foi cash. Grande isso aqui também, hein? Isso aqui é o Rundish Go. Nossa, mano, muito grande. Pois é, não rolou um desconto, mano. Não é igual o Brasil aqui. Não, nem sei tão. Tem que tentar. Brasileiro, né? Do Rio. Os dois do Rio. Ó, tem logo uma Audi ali, rapaz. Eu já fiz um vídeo naquela Audi lá, hein? Mostrando os carros, mano. Já fiz um vídeo bem daora. Com o Manu Jean. Logo no começo do canal. O canal não tinha nem um ano ainda, mano. Nem seis meses. Não, tinha uns seis meses já. Até aqui em cima pra você ver agora esse vídeo da Audi. Bem bacana o vídeo dos Audi nos Estados Unidos, mano. Isso foi há três, dois anos atrás. Então os preços devem estar um pouco desatualizados. Quem quiser que eu volte lá, eu volto lá. Ou na Audi da BMW ou qualquer loja. Deixa no comentário aí qual você acha melhor. Vamos entrar aqui agora. Da hora aquela parede, né? Rapazes, eu tô aqui em casa agora, né? Cheguei em casa. E eu vou pegar um EZ que chegou pra mim aqui. Eu vou abrir pra vocês também verem, mano. Um EZ que chegou. Show. Mostrar pra vocês, mano. Um EZ que lançou esses dias. Consegui pegar no drop aí. Tenho bastante sorte pegando o EZ, mano. E já já vou fazer o review pra vocês do Jordan 11 aí, né? Do Rag. Entendeu? Se não tem gente que vai ver mais perto. Saber um pouco sobre o tênis. Vou trazer já pra vocês o review aí. Então, rapazadinha. Continuando esse vídeo aí, né? Acabou que eu falei que ia mostrar o tênis Jordan 11 naquele dia. Acabou que não deu. No dia seguinte aí, fui ver os móveis aí da casa. Comprei aquela cama lá. Vou trazer mais vlogs pra vocês no canal, como eu falei. Vou trazer também quando os móveis chegarem aqui e eu colocar as camas nos quartos aqui. Eu vou mostrar pra vocês também como é que vai ficar. Vou mostrar tudo nos próximos vídeos aí. Então vai acompanhando o canal. Quem não tem a constância boa no canal, mano, começa a ter. Porque, como eu já falei antes, né? Os vídeos são interligados um com o outro. Vou abrir aquele EZ que chegou pra mim. Não, EZ que eu comprei. Eu consegui pegar essa semana. Acho que eles saem no Brasil também, porque acho que todos os lançamentos da EZ estão saindo no Brasil, se não me engano. Só que, infelizmente, né? Hoje em dia, quando sai tudo no Brasil, ninguém mais quer. Ninguém mais compra EZ, se não me engano, no Brasil. Ainda mais que tá caro também. Se não me engano, o EZ passou pra 1.400 agora. Vou tirar aqui esse aqui da caixa. Caixa grande, esse EZ. Caixa dos EZ é grande. O pai do pé... O pai do pé... O pai do pé... O pai do pai não ajuda. O pai do pai não ajuda. Podem ver, é um 380, rapaziada. Chegou rápido, mano. A gente já chegou muito mais rápido que Nike, mano. Meu Deus. Pô, aquele é bonito pessoalmente, hein? Esse aqui é o EZ 380 Stone Salt, né? Que significa... O nome dele significa meio que... Pedra de sal, né? Stone Salt... Stone... Pedra aí, tipo... Rocha... Rocha de sal... Pedra de sal... Entendeu? Acho que uma rocha. Muito bacana, mano. Eu, pessoalmente, achei ele muito mais bonito. Vem com Astralace também. Não esperava que esse aqui fosse tão bonito pessoalmente. Eu achei bem bacana. Um EZ meio que marrom. Achei da hora, rapaziada. Curti bastante, mano. Falando de sabe mesmo que eu... Não vou usar, porque esse aqui também tamanho 13, Meu tamanho tem que ser 14. Nossa, o que é 13,5? Não, esse aqui é 14. Esse aqui é 14. Ah, por que tem 13,5? Ah, não. Tá 14 aqui. 14, pra mim é 13. Então eu lembro o tamanho sim, mano. Por isso que tá muito grande essa caixa. Mas eu lembro de ter comprado 13. Que estranho. Vou confirmar que agora eu só comprei 13 ou 14, que eu não lembro. De verdade, mano. Eu não lembro o que eu comprei. Meu tamanho, hein. Só que eu não vou usar, mano. Não... Não curto mais a EZ assim, rapaziada. 14, eu comprei 14. Se eu tivesse comprado 13. Enganei. Então, meu tamanho, mano. De EZ, né. Que o EZ tem que ser um tamanho maior. De EZ é bom, hein. Curto muito. Cara, bem bacana. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele mais perto. Ai, rapaziada. Bem bonito, mano. Inclusive o look dele aí, ó. Bem bacana. Da hora, mano. Eu curti. Eu curti isso aqui, ó. Achei bem da hora. Parece tipo assim um salzinho, tá ligado? Até o espuma do mar também, sei lá. Bem bacana esse EZ aqui. Bem bacana, mano. Eu curti. Eu curti bastante. Vou falar que eu não curti, não. Bastante não. Eu curti. Achei bem bacana. Só que, mano. Já vou adiantar. Não vou ficar com esse tênis aqui. Isso aqui eu vou vender direto. Vou levar na loja amanhã lá de sneakers aqui. Vou tentar vender ele já, mano. Entendeu? Não tô afim de ficar com esse EZ. Comprei mais pra, sei lá. Só pra ser uma ponta pra D2 mesmo. E pra ver se ele ia ficar bom pro Resell, né. Então, não vou comprar. Não vou ficar com ele. Vou vender mesmo que... E se ninguém quiser pagar um preço um pouquinho a mais nele, eu vou devolver ele, de verdade. Porque realmente não tô podendo comprar tênis. Eu falei que não comprar mais nada, né. Mas se você quer mais pra fazer um repasse aí, mano. Pra ajudar a pegar, talvez aí, o tênis que eu quero pegar, como eu falei no vídeo, né. Vocês vão escolher, mano. Escolham aí, mano. Vou fazer um vídeo só sobre isso, né. Mas tô pensando no Trophy 1 ou no Jordan 1 do Trevis, do High Fragment, né. Tem um low, falta o high. Tô pensando. Então, isso aqui meio que ajudaria. A venda dele ajudaria, né. Pra isso. Então, vamos ver o que acontece. Enfim. Eu sei que vocês não querem ver o Easy, né. Todo mundo quer ver. São o Jordan 11 que eu comprei. Rapaziada. Primeiro Jordan 11 da minha coleção. Muito feliz em ter um treino que eu queria. Tava de olho faz tempo. E pegamos, rapaziada. Pegamos um par bem clean. Esse aqui não encaixa, mano. Esse encaixa. Mas tá aqui pra vocês verem o Jordan 11 Bread, mano. Que é meu preferido. E aí, isso que eu vou dizer que é um dos poucos que eu gosto. Muita cidade do Jordan 11 não curto. Eu curto muito o High, né. Que não é nem High, não sei nem como seria. É tipo o High Top, né. Eu não gosto do Low. Acho que Low bem Zodin. Mas o 11, assim, o High eu curto bastante, mano. Bem da hora, entendeu. Esse aqui é um par bem clean, mano. Bem clean mesmo. Paguei 300 dólares, como eu falei, né. E cara, acho muito bacana o Jordan 11 que ele vem com esse negócio aqui, ó. O que dá forma pro tênis, né. E vem tipo assim, bagulho de plástico. Não vem aquele papelão, né. Pô, vermelhão aqui também. Tipo, brilhante, ó. Parece que tem glitter e tal. Muito da hora, mano. Bem bacana. Alguns tênis, tipo assim, especiais, mano. Poderiam vir com isso aqui, né. Seria bem da hora. E cara, esse aqui é um tênis que eu vou usar com certeza, né. Eu vou pôr um protetor de sola nele. Que cara, a sola tá bem limpinha, mano. Olha o estado do tênis, rapaziada. Olha essa sola aqui, mano. Olha o estado do tênis. Bem zero. Um pouquinho de creasing aqui. Entendeu. A gente tem um pouquinho de creasing aqui no lado também. Isso é normal. Aqui o creasing também no pattern leather. Né. Podem ver aqui. Mas o tênis tá em perfeito estado. Ele também não tem palmilha. Então o tênis que veio sem palmilha. Se dá pra ver aqui. Mas sem palmilha. E também sem caixa. Mas cara, falando um pouco sobre o Jordan 11, Brad, né. É um Jordan muito especial. Porque se eu não me engano, foi um ano aí que o Jordan venceu, mano. Final da NBA. Acho que foi em 96. Ele tava usando o Jordan aqui. Eu não sei muito bem, porque eu não acompanho basquete. Isso aqui eu sei um pouco sobre a história do tênis. Isso aqui ficou muito marcante. Porque o Jordan chegou na final dessa NBA. Foi no dia do dia dos pais, né. E fazia acho que dois anos e meio que ele tinha perdido o pai dele. Então foi muito especial pra ele. O pai dele foi assassinado, se não me engano. Bem triste, né. E foi também quando o Jordan tava voltando de aposentadoria, né. Ele voltou desse ano. Nesse mesmo ano que ele venceu. Se não me engano, ele voltou em 95. Dilma, né. Porque se não me engano ele teve várias aposentadorias na NBA. Então ele voltou a jogar em 95 mesmo, né. Seguindo de uma das aposentadorias dele, né. Essa aposentadoria dele foi pra ele jogar beisebol, né. Que ele chegou a entrar na liga de beisebol e jogar beisebol. E pra quem não sabe, o Michael Jordan se aposentou no podcast pra jogar beisebol. Pra quem não sabe, mano. Se não me engano, duas vezes até. Eu não tenho certeza. Eu posso tá falando besteira. Porque, cara, eu não sou um grande fã do Michael Jordan. Eu curto sneakers, né. Mas não tem como você não saber um pouco sobre a história do Michael Jordan. Gostão de sneakers, né. Porque, cara, Jordan é a marca mais icônica dos sneakers no mundo. E, cara, eu curto muitos tênis aqui porque são as cores do Chicago Bulls, né, rapaziada. As cores do Chicago Bulls aí, tipo, porra, muito bacana. Esse tênis aqui é um tênis retro. Esse aqui é o modelo 2019. Então, ele teve, né, o primeiro lançamento, obviamente, em 1996. O Jordan usou ele na final, ganhou. Tem uma foto muito bacana dele usando aí, dele deitado, tipo, naquela... Ele deitou, acho que no vestiário na final, tipo, com aquela sensação de alívio, tipo, meio que chorando e tal. Ele lançou em 1996, depois em 2001, em 2008, 2012 e depois ele saiu também em 2019, que é esse modelo aqui. Então, isso aqui é o mais atual, né. Obviamente, né, rapaziada, daqui a um tempo vai sair outro modelo dele, acho que por lá pra 2027, por aí 25. Vai sair outro modelo, entendeu? O último modelo é esse aqui, antes de 2019 e 2012. Ou seja, teve um intervalo aí, né, de sete anos entre um e outro. Então, pode ser que, ah, seguindo essa lógica, em 2026, teoricamente teria outro, né. E o tênis retro fica relançando, obviamente. Cara, é um tênis que eu curto muito. Vou usar, com certeza, a cor Brad é minha preferida em tênis de Nike, sem dúvida, mano. Sem dúvida mesmo, entendeu? É, curto pra caramba. Ainda vou comprar um Jordan 1 High Bennett, né, com certeza. Talvez um Brad Tour, vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer. Mas eu quero pegar um tênis vermelho, porque, cara, vermelho é a cor preferida, né. E, cara, um tênis que eu vou poder usar, um tênis que eu queria muito na coleção. E, cara, tamo bem, é que eu tô pegando uns tênis que eu queria, mano. Peguei o Touro Brad porque eu queria, tô pegando o Jordan, peguei o Jordan 11. E também um que eu quero muito pegar, Jordan 4, né, é o Brad, mano. Jordan 4 Brad é bem bacana, eu quero muito esse tênis. Tênis bem emblemático, tênis que o Jordan também usou, entendeu? Então eu quero pegar, mano, não vejo a hora de colocar isso aqui no pé, rapaziada. Preciso comprar uma sola pra ele, vou comprar uma sola de gel, entendeu? Uma sola que não é dele, porque isso aqui tá sem sola. Então eu vou comprar uma sola pra ele pra poder usar. Não vou usar o tênis sem sola, né. E o meu tamanho, 13, 300 dólares, foi muito bom. Tênis aqui, novo, ele tá uns 500 e pouco, quase 600. Foi um preço muito bom, mano. A parte tá bem limpinho. E por curiosidade, né, esse tênis aqui era de jogador de futebol americano, mano. Um jogador de liga mesmo, famoso. Ele vendeu mais de 30, 40 tênis por um ano lá na loja, né. Esse aqui foi um deles. Tipo assim, é um daqueles caras que usa o tênis uma vez, duas vezes, três vezes e nunca mais usa. Cara, tem tanto dinheiro, tanto tênis que ele... Cara, ele vendeu muito tênis por um ano, mano. Tênis que ele usou uma vez e vendeu. Doideira, né. E também, outra curiosidade também, cara, que se não me engano, esse aqui foi o primeiro Jordan 11. Ou o primeiro Jordan Retro, se não me engano. Algo assim. Primeiro Jordan, que teve o patent leather, né, mano. Pra quem não sabe o patent leather. É, é isso aqui, ó. Tipo, é o couro, entendeu? Com esse plástico filme aqui, entendeu? Tipo, entendeu? Vê se que ele fica liso assim, é até um material que é bem fácil de arranhar. Bem fácil de decruising também, entendeu? O patent leather. Mas se não me engano, foi o primeiro Jordan, entendeu? Com isso, né. E aqui atrás também, no heel, né, que é o calcanhar. A gente tem o número do Jordan aqui, pra quem consegue ver. É um dois e um três, entendeu? O número 23, que é o número do Jordan. O Jumpman aqui. E muito bacana, né. Escreve o Chicago Blues aí. Bem, bem da hora. Enfim, o vídeo foi esse. O vídeo que eu mostrei pegando o tênis aqui, foi esse. Espero que tenha curtido. E em breve, vou fazer um vídeo vestindo ele. Talvez for montar um outfit também. E é um tênis que eu tô louco pra usar, mano. Louco pra usar mesmo. Tênis bem bacana. E que eu amo. O tênis tá zero, mano. Zero bem zero. Tá bom pegar ele e colocar aqui em cima na... No outro closet, né. Aí, rapaziada, tô guardando os que eu uso, né. Umas mais especiais que não ficam lá embaixo. Aqui em cima, né. Esse beijo tá aqui porque eu vou... Vou deixar ele bem aqui, ó. Vou vender ele. A não ser. Só falta ir embora, né. E vou deixar aqui, mano. Nosso Jordan 11. Vou tentar ver. Vou deixar o Toro Bravo aqui. Vou deixar o 11 aqui. E aí, vocês podem ver que eu gosto bastante de vermelho e preto, né. Entendeu? Obviamente, a cor desse aqui não é igual a cor do Chicago Blues, né. Tipo, que é um vermelho mais escuro. Bem mais escuro que esse Toro Bravo aqui. Que é um vermelho mais claro. A gente tem um Reverse Band aqui também. Que é o Band Reverse. Que é um mid bem da hora. Entendeu? O resto tá lá embaixo, né. Acho que eu uso. Até o Apollo gosta dos tênis na Apollo. Aí, já meteu o pé. Que sabe que eu fico bolado, né. Sabe que eu fico bolado quando pego meus tênis, né, irmão. Mete o pé daqui. Mete o pé. Come on, get off. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Tá aquela de coleção, hein, rapaziada. Tá bem grande, hein. Esse é o... Um bicho doido, mano. Olha ele correndo. Acho que eu tô brincando com ele. Olha ele bem. Nossa, que ele freio aqui, ó. O carpete. Come on. Doidão. É isso, então. Um salve da Alba pra vocês, ó. Apollo, fala aí. Shake, shake. Shake. Shake, sit. Sit. Shake. Deixa o like no vídeo. Fala aí. Deixa o like no vídeo, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.